A Embaixada de Israel na Índia amanheceu fechada nesta quarta-feira, enquanto a principal agência de segurança antiterrorista investiga uma explosão ocorrida na noite de terça-feira e que não deixou vítimas. Abre aspas, a Embaixada está fechada por hoje, estamos trabalhando de casa, fecha aspas, disse a F, o seu porta-voz Gainir, lembrando que a investigação está nas mãos da polícia indiana e a data de regresso da equipe ao edifício é incerta por enquanto.